No livro do Gênesis, no capítulo de número 3, a reversão da tragédia é o tema da nossa mensagem nessa noite, nesse mês, quando se celebra, quando se fala, quando enfatiza o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, nós vamos percorrer algumas passagens do Antigo Testamento e essa de modo particular é em razão de que aqui, neste capítulo e de modo particular no capítulo, no versículo de número 15, nós temos aquilo que nós chamamos do primeiro evangelho, com a primeira menção do evangelho e num conceito mais teológico o proto-evangelho. A primeira menção do evangelho se encontra, portanto, dentro de um contexto de tragédia, de medo, de culpa, de vergonha, de decepção, uma série de coisas que nós vemos aqui como tragédia resultante da queda, mas aqui também aparece esse Deus gracioso que vem, que fala, que alcança, que chama e que faz promessas gloriosas. A tragédia, a reversão da tragédia é o tema da nossa mensagem nessa noite. E nós vamos, lendo à medida que nós abordarmos as porções das Escrituras de acordo com as divisões e nessa primeira abordagem será do versículo 1 até o versículo de número 7, o capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 7. Mas eu inicio e eu peço a sua gentileza, a gentileza da sua atenção, falando de um filme, um filme um tanto já antigo chamado A Ansiedade de uma Geração. Neste filme, ele se passa e ele se desenrola, tendo como personagem um advogado que é especializado em imigração. E ele, dentro do contexto do exercício da sua vocação, num congestionamento de trânsito, ele decide, então, pegar a pista lateral para fugir do trânsito. E, à medida que ele avança, aquela rua pela qual ele percorre, ela vai se tornando mais escura. As luzes vão tornando-se cada vez mais escassas. E, de repente, para o seu espanto, o seu carro deu defeito e ele parou onde havia uma reunião, um ajuntamento de delinquentes jovens, aparentando ser adolescentes com um tênis de marcas e com armas em punho. E ele, amedrontado, sem saber o que fazer, procura imediatamente ligar para o guincho para receber o socorro. E, então, finalmente, depois de algum tempo, o motorista do guincho chega e é um homem extremamente habilidoso com as palavras, nas abordagens. E, à medida que aquele motorista do guincho realiza o seu trabalho amarrando as cordas no carro que está enguiçado, ele percebe a movimentação daqueles jovens que oferecem uma hostilidade, ou que apresentam hostilidade, dentro daquele contexto, e o seu cliente está terrivelmente amedrontado. E ele, então, o motorista do guincho, toma a decisão de tabular uma conversa com o líder da gangue. E eu passo a ler o que ele disse. Ele diz assim, Meu, o mundo não era para ser desse jeito. Acho que você sabe, mas isso não era para ser assim. Eu deveria estar aqui fazendo o meu trabalho sem ter de pedir a você. E esse cara deveria poder esperar no carro sem ser furado por vocês. Tudo deveria ser diferente do que está acontecendo. Fecha aspas. Com toda certeza, meus amados irmãos, há algo de errado no mundo atual. Alguma coisa não vai bem. Parece que a engrenagem deste mundo, que a estrutura que devia ordená-lo no seu funcionamento, foi terrivelmente danificada. E isso envolve, de modo especial, os relacionamentos que foram partidos e que foram prejudicados. Sem dúvida alguma. Esse mundo foi afetado. Existe alguma coisa de errado com o mundo atual? Afinal, se existe, o que foi que deu errado? O que aconteceu na história da humanidade para que as coisas fossem assim? Como elas são? Como elas acontecem? Como nós as vivenciamos e as experimentamos? Por que há tanta maldade no mundo? Por que temos tantas lutas íntimas que se travam dentro de nós? Por que as coisas são tão difíceis? Por que a sobrevivência neste mundo se tornou algo maçante, trabalhoso, enfadonho? Por que os relacionamentos das pessoas são tão frustrantes, aduicidos, marcados por mágoas, por ressentimentos, por ofensas, por crises terríveis? Por que a morte chega de modo tão impiedoso e tira as pessoas que nós amamos do nosso convívio? Convívio? Os bebês, jovens, nossos pais, enfim, não importa a questão aqui, não é a idade. A morte chega de um modo impiedoso e, às vezes, de modo abrupto e tira de nós pessoas que nós amamos. Será que foi sempre assim? Ou será que houve um acontecimento que acabou fazendo uma divisão na história do que era antes e do que passou a ser depois? O que será, irmãos, que aconteceu? O que alterou a história da humanidade e a nossa vida? Muitas outras perguntas nós poderíamos aqui elaborar numa tentativa de buscar as respostas, de procurar compreender, entender essas questões que permeiam a sociedade contemporânea, mas eu penso que estas bastam. Mas é nesse capítulo, irmãos, que nós temos, nas escrituras, que traz respostas a estas perguntas e muitas outras perguntas que, porventura, são gestadas no nosso coração. Este capítulo que faz com que entendamos o porquê a nossa existência é permeada de lutas, de inquietações, de sofrimento, de doenças que chegam e que causam a pavor em nós. Mas é por conta deste capítulo também que nós somos levados a compreender o porquê da razão do Filho de Deus ter vindo ao mundo. Por que foi necessário que ele viesse ao mundo para trazer eterna redenção àqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo? As respostas são percebidas neste texto. Este capítulo, portanto, ele é uma narrativa de um fato, de algo que aconteceu, da tragédia que entrou na história do mundo, por meio do pecado, porque o pecado é uma tragédia, e com a entrada do pecado entrou também a morte, e a morte tem reinado, portanto, nas gerações, e tombado as gerações no curso da história. E aqui nós temos, então, as informações das quais nós precisamos, e precisamos acolhê-la para entender a razão do nosso existir, o significado da nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar, nesse versículo de número 1 ao versículo de número 7, é a tentação efetuada pela serpente. Diz assim o texto, Alguns pensam que a menção da serpente aqui tem a ver com uma possessão. A serpente foi possuída por Satanás. Outros pensam que ela é uma personificação do próprio Satanás. Há muitas elucubrações sobre essa questão. Mas o certo é que, à medida que nós avançamos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, o texto vai dizer, vai falar do dragão e da antiga serpente. Vai dizer que Satanás é a antiga serpente. No capítulo 20, no versículo 2, igualmente, João volta a falar da antiga serpente, que é Satanás, o diabo, o enganador das nações. E nesse contexto, então, irmãos, nessa iniciativa de conversa, de diálogo, que parte da serpente como nós temos o registro, embora eu penso que talvez essa conversa já estivesse acontecendo em alguma medida, embora nós não tenhamos essa informação, mas eu penso que ela já está acontecendo porque não haveria de adentrar com uma pergunta de modo abrupto. talvez estivesse se desenrolando numa tensão que a mulher tenha dado para essa conversa, para essa prosa, e, de repente, ela introduz essa pergunta, dizendo, é assim que Deus disse? Não comereis? E preste aí, não comereis? Há uma sutileza na forma como a pergunta é feita. Não comereis de toda árvore? Veja que ela não vai direto ao ponto. Ela traz essa pergunta dentro de um âmbito mais geral, mais amplo, de toda árvore, para que, então, essa abertura fosse mantida e ela pudesse dar o seu bote definitivo, alimentando, portanto, o coração da mulher com a semente da dúvida, meus amados irmãos. E a mulher, então, responde. E veja que, nesse contexto, a mulher retoma e coloca árvores no plural. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores. Então, num sentido mais amplo também, mais genérico também, de todas as árvores do jardim, podemos comer. Mas existe uma exceção que tem a ver com o mandamento do teste, o mandamento probatório, que está contido no versículo de número 15, 16, 17, do capítulo 12, ou 2, quando nós, então, falamos que aqui está condensado aquilo que nós chamamos de o pacto de obra, o pacto feito com os nossos primeiros pais. E ela, então, disse, mas do fruto da árvore, e agora, sim, ela coloca no singular, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nem tocareis nele, para que não morrais. A conversa começa, então, com um questionamento, um questionamento sobre o único mandamento que foi dado na forma de teste. Lá, Deus havia dito, havia proibido, Deus havia ordenado conforme está escrito na palavra de Deus, versículo 16, 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim, comerás livremente, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Francis Schaeff diz que a ideia é o seguinte, comendo morrerás. Comendo, morrerás. A mulher, então, irmãos, à medida que ela responde à serpente, em que há essa abertura dessa janela para esta conversa, a atenção da mulher, portanto, definitivamente está conquistada. A atenção da mulher definitivamente foi capturada por esta conversa que avança e acaba escancarando agora, não uma janela, mas uma porta. Para que verdades absolutas sejam questionadas pela serpente que, por sua vez, vai relativizar a verdade de Deus. É no Éden que surgiu o relativismo. Essa coisa que a gente fala o tempo todo aí, isso surge lá no Éden. O pai do relativismo é o diabo. É a antiga serpente que é o pai do relativismo. Nesse bate-papo, portanto, nessa conversa que vai se desenvolvendo, nessa conversa que se desenrola, portanto, a serpente coloca em xeque algo. E isso vai, então, como que desconstruindo aos poucos, paulatinamente, a verdade de Deus que diz respeito ao mandamento do teste. Veja que no versículo 4 está escrito assim, então a serpente disse à mulher. E, definitivamente, ela coloca em xeque, pelo menos duas verdades, no versículo 4 e versículo de número 5. A primeira verdade, ela coloca em xeque o juízo de Deus. Diz aí o texto, é certo que não morrereis. Veja só, irmãos, como que essas coisas, elas têm a sua sutileza, o seu passo a passo. Um degrau de cada vez. Uma pergunta, uma resposta. Novamente, uma colocação, um argumento é introduzido, e agora, nesse argumento, é questionado, é colocado em xeque, o juízo de Deus. É certo que não morrereis. Se Deus diz que se o homem quebrasse o pacto, ele haveria de morrer, é certo que ele morreria. Mas a serpente quer que as pessoas pensem, quis que a mulher pensasse, quer que a descendência da mulher pense, que não há acerto de contas. Que violar, que ignorar a palavra de Deus, que desdenhar da verdade absoluta de Deus, não vai trazer nenhuma implicação de juízo. A serpente quer que pensemos assim, nós descendentes de Adão e Eva. Ela quis que Eva pensasse assim. E ela continua querendo que nós pensemos assim. Meus irmãos, quantas vezes esta forma desse espírito relativista vai ganhando espaço no nosso coração também, com verdades absolutas, com preceitos morais, mais éticos, dentro da sexualidade, dentro do âmbito do namoro, da constituição de família. E devagarinho nós vamos deixando de lado e pensando, ah, não é bem assim, isso não tem consequência coisa nenhuma. Essas verdades tinham a ver com aquele tempo, com aquele povo, mas os tempos agora são outros. A geração é outra. E, portanto, não há mal nenhum em violar tais preceitos. Que mal pode fazer? No meu namoro, antes de me casar, estabelecer e desenvolver um relacionamento ativo sexual com a minha namorada. É a voz da serpente, irmãos. Que ainda tem os seus ecos, os seus resquícios, os seus desdrobamentos na nossa geração, e faz com que pensemos que não tem implicações de juízo, de disciplina. Tem sim. Deus não mudou. Deus não alterou as normas. Só Ele tem o poder e a autoridade para fazê-lo, mas Ele não fez. Ele não é como os nossos juízes do Supremo Tribunal Federal, que, numa hora, votam uma coisa, aprovam a lei, daqui a pouco está desconstruindo de novo, e dando abertura para que determinadas práticas continuem se desenrolando. Com Deus, não. Mas a serpente vem e diz, é certo que não morrereis. Coloca em xeque o juízo de Deus, verdade absoluta da ordem de Deus, e ela avança, então, e questiona agora e coloca em xeque o caráter de Deus. Porque Deus sabe que, no dia em que dê-lhe comê-lhes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Questiona o caráter de Deus, a bondade de Deus. Sugere que Deus está sendo manipulador, querendo deter o conhecimento apenas para Ele. Isso faz com que, portanto, nesse avanço dessa conversa da serpente, em que ela consegue relativizar a ordem de Deus, e consegue também, com isso, a partir desse momento em que ela capturou a atenção da mulher, em que os seus ouvidos estão disponíveis para a sua voz e para as suas insinuações, ela, então, consegue estimular o desejo da mulher pelo poder. Eu vou repetir, ela consegue, portanto, a partir daí, estimular o desejo da mulher pelo poder de modo alheio, não de modo legítimo. De um modo que tinha a expressa proibição de Deus, meus amados irmãos. E sabe o que acontece? Quando os nossos ouvidos começam a acolher vozes, que contradiz com a voz de Deus, com a orientação de Deus, com o preceito de Deus, isso acontece que faz com que a gente comece a considerar a possibilidade de fazer aquilo que nós não deveríamos fazer. Quando a sua atenção é capturada e a sua atenção se rende, e isso mexe com os seus desejos, e você, mesmo sabendo que, de modo objetivo e claro, expresso, Deus disse e Deus disse que não é desse jeito, que não pode ser assim, você começa a pensar na possibilidade, a considerar que talvez seja legítimo fazer, que talvez você possa ganhar mesmo com isso. Foi assim, irmãos. Tem sido assim ainda. Tem sido assim ainda. porque quando a mulher começa a considerar, então, essas coisas que vão aos poucos, em doses homeopáticas, ganhando a sua mente, o seu coração, e fazendo com que ela vai se desarmando, à medida que isso acontece por meio desse elemento externo, me refiro ao fato de que as insinuações, as sugestões, faz com que ela observe o elemento externo, à árvore, que sempre estivera ali, o tempo todo, mas agora ela passa a considerar isso e a olhar para esses aspectos externos. Árvore boa, desejável, agradável aos olhos, e com isso, com a vontade estimulada, haveria, haveria, então, a possibilidade, dentro desse contexto que é potencializado à vontade, a capacidade de exercitar algo muito nobre que Deus nos deu. Ou seja, a liberdade, a liberdade de fazer escolhas, e algumas não tão boas, mas isso Deus doou graciosamente aos homens. Liberdade para fazer escolhas, para poder dizer sim e para poder dizer não, mas a mulher, uma vez que ela está estimulada, desejosa por aquilo que então ela vê, por aquilo que ela ouve, mas agora, mais nesse âmbito da visibilidade, isso mexe com o apetite, com o desejo de comer efetivamente da árvore. Se por um lado você tem os elementos externos, por outro lado, a decisão é tomada internamente. a decisão para o exercício da liberdade de se apropriar daquilo que está diante de nós de modo alheio, não do modo legítimo, acontece aqui dentro, irmãos. Você faz o que faz porque você escolheu fazer. Você faz o que faz porque você decidiu fazer. A decisão não acontece do lado externo, acontece do lado interno. e então, visto que essa decisão acontece na área interna, nós vemos então, em primeiro lugar, no versículo de número 6, como que os passos, como que isso vai se desenrolando, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, a fome física foi estimulada, vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Em segundo lugar, o aspecto estético foi reforçado, diz aí, vendo a árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos. Em terceiro lugar, o desejo pelo poder foi atiçado, a árvore desejável para dar entendimento. E então, nessa cadeia de ver, de desejar, de querer, desses estímulos que acontecem, a palavra, então, uma vez que ela finalmente foi sufocada pelo relativismo, a dúvida gera no coração da mulher um ceticismo e a fé foi tirada da verdade de Deus e posta na mentira da serpente. A mulher não perdeu a fé. O que acontece é que ela retira a fé do objeto absoluto e coloca na mentira da serpente. E ela, então, diz o texto que ela tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. É aqui, irmãos, que nós vamos perceber que esse acontecimento de ver, de desejar, de querer, de se apropriar definitivamente, comer e dar para o marido, portanto, negando e sufocando e desdenhando o que Deus havia proibido terminantemente, é que a tragédia se instala na história da humanidade. E como que as coisas são hoje? Qual a relação que isso tem conosco? Seria o caso desse registro histórico, dessa narrativa histórica, deste fato histórico, algo isolado que ficou apenas com uma informação ou isso tem desdobramentos, isso tem implicações para com a nossa geração, para com a sociedade contemporânea, tem sim. Já faz algum tempo tinha uma propaganda de uma determinada cerveja, a que aparecia diante de nós na televisão e talvez alguns aqui, talvez os mais jovens não se lembram, talvez a faixa etária aí da minha geração se lembra disso, em que saía uma turma pela rua e numa voz dizendo assim, experimenta, 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 se lembra disso? Estou dizendo se você era apreciador de cerveja, mas isso aparecia diante de nós. A voz da serpente que ecoou, que capturou a mulher e a atenção da mulher, que lançou a semente da dúvida, ela continua nos dias de hoje dizendo, experimenta, 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 que mal faz? Ela continua falando na sua sutileza, na sua artimanha, na sua astúcia que lhe é peculiar, das suas características, essa voz que lança dúvida, que questiona os absolutos de Deus, que estimula o coração do homem a desejar aquilo que não é legítimo para trazer satisfação ou na tentativa, na sugestão de que aquilo vai trazer satisfação para o seu coração, vai fazer com que você seja promovido e experimente algo que você não experimentou. E isso faz, irmãos, sabe o quê? Isso mostra aí uma clara demonstração de insatisfação com tudo quanto Deus já tinha dado para o casal. Com a sua Bíblia aberta, veja no capítulo de número 1, versículo 19, olha só, irmãos, que variedade incrível, que diversidade que estava à disposição dos nossos primeiros pais. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, não só do jardim, onde ele recebe a incumbência de cuidar, de cultivar, ali também, mas todas as árvores que se acham na superfície da terra. Árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Quando você ignora o que Deus te deu de modo abundante e farto, e você começa a desejar aquilo que não devia e que você não devia se apropriar de modo ilegítimo, consequências acontecerão. Acontece assim hoje quando um casal começa a pensar que para ter satisfação é preciso ter uma relação extraconjugal, que mal faz? Sendo que Deus já lhe deu abundantemente uma esposa, sendo que Deus já lhe deu abundantemente um esposo, em que você pode usufruir, deleitar-se na vida conjugal, na sexualidade, da legitimidade daquilo que Deus estabeleceu com prazer, com deleite, sem culpa, sem medo, mas a voz da serpente vem e quer fazer com que homens e mulheres pensem que é necessário buscar uma relação extraconjugal. Quantas vezes a voz da serpente quer fazer com que pessoas pensem que elas precisam de mais dinheiro, ainda que elas tenham que negar os valores do reino de Deus? Você precisa de um pouco mais, você precisa de um pouco mais, de um pouco mais, pois assim você vai experimentar verdadeira felicidade enquanto Deus está dizendo não, não é esse o caminho, não é esse o caminho, o que você precisa eu já lhe concedi, mas a serpente continua na sua artimanha, querendo fazer com que pessoas pensem, com que os descendentes de Adão pensem e caiam na armadilha semelhante àquelas que eles caíram, obviamente que dentro de uma tragédia de consequências terríveis, mas ainda assim, nas nossas escolhas, consequências vêm. Todavia, irmãos, o almejado e o sugerido não foi alcançado como achava que seria alcançado. É verdade que a partir de então, de alguma forma e dentro da experiência humana, Adão e Eva passaram a conhecer o mal, o bem e o mal. Mas não como o diabo tinha sugerido, a antiga serpente tinha sugerido dizendo que eles seriam iguais a Deus, porque se Deus conhece, Deus conhece o bem por conta da sua natureza, o mal é conhecido por Deus por meio do contraste, não que Deus experimente, não que Deus faça alguma coisa que possa comprometer o seu caráter e as suas qualidades. Mas o homem haveria então de conhecer o mal experimentalmente falando, tragicamente falando, e o que ele colhe quando ele termina de comer irmãos, que os efeitos pretendidos não aconteceram, não haveriam de acontecer, porque Deus não mente, Deus é o pai da verdade, a verdade procede de Deus, e o que Deus falou era para ter sido levado a sério e acolhido de bom grado com amor pelos nossos primeiros pais, e ao invés de colher o que eles pensaram que iriam colher, eles colhem como efeito e consequência do pecado a vergonha, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, vergonha, aloja-se no coração do primeiro casal como efeito, como consequência do pecado, e é muito interessante isso porque se você notar, o capítulo 2 termina falando de nudez, de nudez que não provoca constrangimento, de nudez que tem a ver com intimidade na relação conjugal, quando o texto diz senhora, um e o outro, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas agora eles têm vergonha, vergonha, é constrangedor, alguma coisa não deu certo, mas não é só vergonha de olhar um para o outro, é vergonha porque eles estão patentes diante dos olhos daquele que tudo vê e tudo sabe, daquele que não pode contemplar a maldade e eles portanto estão devidamente, drasticamente constrangidos, vergonha, culpa, medo, fuga da responsabilidade são os efeitos imediatos, existenciais, experimentados imediatamente por conta da violação da ordem de Deus, ô irmãos, e não é assim que ainda acontece conosco quando nós pecamos deliberadamente, como nós sentimos o efeito do pecado imediatamente, como dói, como isso fere, como nós percebemos que falhamos e fomos à lama de novo e depois ainda havendo a possibilidade de experimentar paulatinamente os efeitos daquilo que foi escolhido num determinado momento. Essa é a primeira parte, portanto, que os nossos irmãos, os nossos pais, melhor dizendo, estão experimentando. A tragédia adentra a história e a experiência humana. Mas do versículo 8 ao versículo de número 13, de número 13, nós temos a busca, a primeira verdade que nós destacamos é a tentação efetuada pela serpente. A segunda, a busca efetivada pelo Senhor. Diz aí o texto, o versículo de número 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, isto é, anoitecendo, já escurecendo no fim do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, preste atenção nisso, a mulher come e deu do fruto ao homem. Mas veja só que nessa tratativa do Deus que vai em busca, do Deus que está à procura do perdido, daquele que tomou a rota do subterfúgio, da fuga, do esconderijo, veja só que Deus se dirige a ele no primeiro momento. Isso tem uma implicação muito importante para nós homens. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? A iniciativa é do Senhor, o guardião do jardim, irmãos, aquele que tem a experiência de desfrutar dessa comunhão, dessa doce comunhão, dessa comunhão irrestrita em que ele todos os dias constantemente experimentava esse caminhar de Deus, esse passo de Deus que acontece no jardim e que ele escuta esse pisar de Deus no jardim que o chama para conversar, para estar com ele. Agora o guardião está escondido tentando se manter por detrás das árvores com as suas roupagens feitas de folhas de figueiras numa tentativa de esconder a sua nudez a sua vergonha aquilo que pesava sobre ele enquanto culpa medo de Deus ele foge de Deus se esconde do seu Criador mas o seu Criador não desiste dele o seu Criador vem para chamá-lo onde estás? Obviamente que nós sabemos que Deus sabe todas as coisas o que está acontecendo por meio das perguntas que Deus faz ao homem no primeiro momento três perguntas é que Deus lhe está conferindo a oportunidade de sair de trás das folhagens de sair de trás das ramagens para então assumir a sua responsabilidade a iniciativa graciosa de Deus que vai atrás do homem perdido e chama onde está você? onde está você? compareça diante de mim venha saia de onde você está para estar comigo para estar em minha presença o homem então finalmente comparece diante de Deus e ele diz diz ao senhor e ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu ora irmãos ele não tinha feito folhas de figueira para se cobrir lá atrás está dizendo que ele tinha feito você percebe eu quero trabalhar isso melhor mais adiante você percebe que o que ele faz fruto das suas obras numa tentativa de resolver a sua própria tragédia não o consegue encobrir não consegue fazer com que a sua vergonha seja banida não dá irmãos para aplacar as coisas resolver as coisas diante de Deus por meio da nossa própria solução providenciada pelo nosso esforço pelas nossas obras pelo nosso trabalho pela nossa justiça mérito virtudes não dá para resolver isso eu tive medo de ti e me escondi e o senhor pergunta então perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estava nu comeste da árvore que te ordenei que não comeces e veja só eu disse a vocês que Deus em primeiro lugar aqui se dirige não ao casal se dirige ao homem por quê porque o homem é o cabeça federal na representação pactual Deus fez o pacto com o homem que envolve a família é verdade mas ele é quem tem a responsabilidade das implicações das escolhas dos caminhos que haveriam de ser trilhados pesa sobre os homens pesava sobre o homem e ainda irmão sobre nós pesa a responsabilidade da liderança masculina na condução da sua família da sua esposa dos seus filhos Deus chama é o homem ora certamente Deus sabia que a mulher é que foi este sujeito tentado pela serpente e o primeiro a comer mas Deus olha para o homem porque a responsabilidade aqui foi negada ele por certo foi omisso diante daquilo que ele deveria fazer e assumir enquanto postura homens em o nome de Jesus assumamos a nossa responsabilidade homens em o nome de Jesus paremos de ficar no sofá o tempo todo com o controle deixando o nosso cônjuge tomando as decisões que deveriam recair sobre os nossos homens ombros homens sejam homens de verdade não apenas porque gosta de mulher mas porque compreende a responsabilidade diante de Deus no exercício da nossa masculinidade de homens então disse o homem diz aí o texto a mulher que me desse por esposa ela me deu da árvore e eu e eu comi nem agora nem na oportunidade que Deus lhe franquia ele não assume ele não tem a obrigada de dizer eu comi mesmo senhor eu falhei mesmo eu o neguei mesmo eu fui omisso mesmo eu não fiz o que eu deveria fazer e para a função para a qual eu fui chamado eu não consegui desempenhar ele transfere a responsabilidade e procura o culpado e o culpado é a mulher e ao mesmo tempo que ele diz que é a mulher ele diz também que é Deus a razão do que nós estamos vivendo experimentando tem a ver com a mulher que me deste por esposa ela me deu e eu comi ele é omisso ele é como diria meu pai lá na roça é um calça frouxa não assume irmãos e volta e meia esse mesmo espírito de Adão não ronda o nosso coração também em que coisas que nós deveríamos chegar diante do nosso cônjuge dos nossos filhos e falar assim a culpa é minha lamentavelmente eu fiz a escolha a pior escolha não era para ter sido desse jeito era para ter sido do jeito que Deus estabeleceu que tem que ser e a gente fica transferindo mas isso aí mulher tem a ver porque você fez desse jeito se você não tivesse feito desse jeito não teria acontecido assim mas finalmente agora a conversa com a mulher veja só é interessante que depois você vai ver a inversão da ordem quando Deus vai declarar as sentenças declaratórias de Deus mas por hora Deus está tratando com o homem criado a sua imagem e semelhança versículo 13 12 e 13 diz assim então disse o homem aí esse nós já lemos versículo 13 diz assim disse o Senhor a Deus a mulher que é isto que fizeste respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi a responsabilidade a priori ou primordialmente é de Adão mas a mulher também tem responsabilidade a serpente não enfiou o fruto ela abaixo da mulher ela foi trabalhando todas aquelas coisas aquelas questões que nós já falamos aqui argumentativamente falando mas é a mulher e ela então disse foi a serpente e então nós finalizamos esse segundo bloco e percebendo o seguinte irmãos o ser humano tornou-se pródigo exímio transferidor de suas culpas para o outro nós gostamos de apresentar as nossas justificativas racionais e às vezes até com cunho com fundamento teológico para justificar as nossas escolhas ora transferindo para o outro dizendo que a culpa é do outro enquanto que deveríamos assumir as nossas mazelas diante de Deus para recebermos o seu gracioso perdão e a terceira verdade que nós encontramos a primeira a tentação efetuada pela serpente a segunda a busca efetivada pelo senhor a terceira a sentença declarada pelo senhor e agora sim se por um lado Deus começa com o homem com a mulher a partir do versículo 14 ele inverte começa com o tentador com a mulher que acolheu a tentação e sucumbiu e depois com o homem e nós vemos isso então nesse texto em que Deus argüiu a mulher argüiu o homem agora o senhor passa a tecer as sentenças declaratórias dentro da ordem invertida como começou o texto a sua narrativa versículo 14 diz assim então o senhor Deus disse a serpente a serpente Deus não faz pergunta Deus já vem com a sentença lavrada e diz o texto assim visto que isto fizeste e Deus tem uma declaração de maldição para a serpente maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejará sob o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida sentença de declaração de juízo para a serpente nessa ideia nessa linguagem que é tomada dentro daquele contexto então daquele mundo de então fazia todo sentido no contexto de rastejar de comer pó não literalmente mas demonstrando portanto a sujeição da serpente a humilhação da serpente por conta daquilo que ela usou como engodo para ludibriar os nossos pais e enganá-los para que eles pecassem contra o Senhor nosso Deus a serpente foi amaldiçoada imediatamente de modo drástico ela rastejará ela comerá pó como sentença de Deus mas ainda Deus continua falando a ela no versículo 15 diz assim porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar diz a palavra de Deus é interessante irmãos que dentro desse contexto em que Deus vai apresentar no contexto que ele está falando de maldição de sentença de condenação para a serpente no contexto da tragédia é que Deus mesmo vai criar uma situação a iniciativa de Deus quando Deus diz assim porém inimizade veja só preste atenção nisso preste atenção nisso o homem rompeu a sua relação com Deus partiu-se a comunhão com Deus e ele se esconde de Deus ele está numa numa corrida de fuga de Deus agora nesse contexto que ele ele se distancia de Deus que ele quer as sombras que ele quer a escuridade que ele quer se distanciar quem haveria de estar mais próximo dele o tempo todo nesse contexto de perdição e aí para que essa relação de estreitamento não aconteça para que esse apreço esse amor pela mentira não se desenrole e finalmente coloque o homem numa condição deplorável em que ele não possa mais sair daquela condição Deus mesmo criou uma situação em que uma inimizade vai se instalar entre a serpente e a mulher para que você perceba que a serpente não é amiguinho de ninguém ele na linguagem de Jesus ele é homicida desde o início ele é pai da mentira ele vem para roubar matar e destruir então já que o homem no primeiro momento acolhe a sua sugestão e a sua palavra Deus coloca o elemento da inimizade é Deus quem coloca não é o homem que tomará essa iniciativa de se distanciar e declarar guerra a satanás é Deus quem faz isso irmãos a nossa predisposição depois da queda é sempre encaminhar em direção a trevas e ao mal porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aqui Deus já ao mesmo tempo que fala do que ele está fazendo Deus já apresenta e é aqui que os irmãos dizem e entendemos que há a primeira menção do evangelho se por um lado a mulher foi enganada e pecou por outro lado a mulher será este sujeito na história pelo qual Deus vai suscitar o descendente que vai proceder da mulher que haverá de esmagar a cabeça da serpente embora o seu calcanhar será ferido irmãos e no primeiro momento se nós lêssemos isoladamente esse texto sem a compreensão da revelação progressiva que vai acontecendo e ampliando e nos dando a condição e mostrando portanto a importância da mulher na história da redenção assim como aquele que haveria de nascer da mulher nós ficaríamos a ver navio sem compreender isso talvez ficaria obscuro mas nós temos a resposta à medida que a revelação avance e eu quero ler com você há pelo menos dois ou três textos do antigo do novo testamento e eu chamo a sua atenção por exemplo para o texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas quando então diz o texto capítulo 4 versículo 4 diz assim vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de que irmãos nascido de mulher nascido sob a lei a este descendente veja o que acontece lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2 versículo de número 14 e 15 diz assim tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs aos desprezos triunfando deles na cruz e o terceiro texto na carta aos aos hebreus capítulo 2 versículo 14 e 15 está escrito assim na palavra de Deus visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele e a melhor tradução aqui seria aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida ao descendente da mulher irmãos veio na plenitude dos tempos ele nasceu ele cresceu e aos 30 anos ele foi levado ao Gôgota e aos 30 anos ele foi dependurado na cruz e aos 30 anos ele foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinho aos 30 anos os seus punhos foram cravados na cruz os seus pés também aos 30 anos ele bradou na cruz Deus meu Deus meu porque me desamparaste e naquele momento ele esmagou a cabeça da serpente louvado seja Deus rasgou o escrito de dívida e cravou na cruz e pela sua morte destruiu as obras do diabo e pisou na cabeça de satanás ah Deus gracioso e bom que na tragédia revela algo grandioso fala de algo sublime que a história da humanidade não está perdida por conta do descendente da mulher mas ele tem uma sentença também declaratória não de maldição para a mulher e para o homem mas ele tem uma sentença declaratória para a mulher quando ele diz e a mulher disse multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez em meio de dores darás a luz filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará duas consequências para a mulher e é interessante que as consequências que são oriundas da queda no primeiro momento tem os efeitos imediatos na existência dos nossos primeiros pais medo culpa vergonha fuga de Deus mas essas essas consequências esses efeitos tem a ver com a declaração de Deus da mesma voz que pela qual Deus criou ele passa a dizer o que a mulher vai experimentar o que ela vai vivenciar de como será o drama relacional conjugal e é o homem e Adão disse visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei não comeste maldita é a terra preste atenção irmãos como deve ter sido doído isso para Adão maldita é a terra por tua causa Adão a terra que você deveria cuidar que você deveria cultivar que você deveria zelar pela criação que eu te dei para você usufruir enquanto direito benefícios meus para você meu filho você agora é por conta do que você fez da escolha que você tomou da decisão a terra é maldita por tua causa e é por isso irmãos que a bíblia vai dizer que toda criação por conta de Adão por conta do pecado de Adão a criação toda geme aguardando a redenção dos filhos de Deus há um gemido da criação há um gemido das coisas que foram criadas por Deus as quais Adão deveria cuidar mas se por um lado há um gemido há uma revolta também da criação contra o homem de tsunamis tufões de vento terremotos catástrofes naturais que tantas vezes engole os homens a revolta da natureza contra aquele por meio de quem o pecado entrou no mundo Adão agora a sua subsistência será marcada por fadigas em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida ela produzirá também cardos e abróleos e tu comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerás e o teu pão até que tornes a terra Deus não está introduzindo aqui o trabalho irmãos Deus está introduzindo aqui por meio da sentença a aflição o trabalho penoso enfadonho cansativo em que você precisa lutar agora contra a criação para obter o sustento e sabe Adão você isso vai ser penoso vai ser enfadonho e a existência terá um ponto final você vai morrer você vai trabalhar para comer você vai trabalhar pela subsistência mas à medida que você o faz você vai envelhecer você vai perder as forças e então o texto vem e diz até preste atenção nisso até que tornes a terra a ideia de fim fim de existência você já percebeu que você não é mais quem você era eu lamento falar e ficar recordando você dessas coisas mas é verdade o que eu vejo eu vejo o peso disso na minha própria existência o trabalho que era um deleite torna-se algo pensado é por isso que surge o pagode na segunda-feira eu não vou trabalhar na terça-feira eu também não vou lá o cara nunca quer ir o cristão não ele compreende um pouco melhor eu falo não pela vocação eu vou mas quando vai aproximando quando você vai desenvolvendo você começa a sentir o peso e a coisa fica monótona todo dia o servidor público que vai todo dia para o mesmo lugar fazer a mesma coisa aquela coisinha por isso que é bom ser pastor e ser missionário que a gente daqui para ali mas é vocação também eu sei mas eu imagino que você também tem aí o seu peso de novo deve ter uma pilha de documentos lá que eu não dei conta a semana passada tem que dar conta essa semana pesado maçante e por fim a graça exercitada pelo senhor versículo 20 e 24 e deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos fez o senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu então disse o senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente o senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra que fora tomado e expulsou o homem colocou querubins e dá o nome e dá o nome da sua mulher de Eva aquela que tem vida por meio de quem haveria de vir todos os outros descendentes como que acolhendo a promessa de Deus lá do versículo 15 já que vai nascer da mulher o descendente e a morte embora tenha entrado no mundo por meio do que fizemos e isso envolve minha mulher entretanto a minha mulher é vida suscita a vida segundo Deus fez o que o homem não conseguiu fazer lá no versículo de número 7 o homem tentou cumprir-se com folhas de figueiras e tudo que o homem tenta fazer pelo seu esforço a obra não é aceitável para Deus Deus aceita aquilo que ele mesmo providencia e então Deus diz aí o texto fez o senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher os vestiu eu penso que aqui é a primeira alusão da necessidade do sacrifício porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e com isso aprendemos também que um animal no jardim inocente foi imolado para que Adão portanto fosse vestido e não tivesse medo de estar na presença de Deus e isso por certo é uma clara alusão porque a partir de então nós vemos o tempo todo a menção do derramamento de sangue do animal sem defeito para então chegar naquele glorioso dia em que João disse e olhou para o senhor Jesus e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o homem que estava despido portanto por meio da morte de Cristo é revestido com a justiça de Cristo e não tem por que do que se envergonhar não tem por que fugir de Deus pode comparecer a presença de Deus porque o que Cristo fez na cruz foi totalmente aceitável e nos cobre definitivamente mas até a expulsão irmãos do homem do jardim é graça de Deus é a graça de Deus porque se o homem na condição de perdição de pecador se apropriasse da árvore da vida e comece o texto diz aí e coma e vive eternamente ele haveria de viver perdido eternamente como os anjos caídos sem nenhuma solução para eles Deus então o expulsa Deus então coloca guardiões ali querubins e uma espada que se revolvia como que mostrando que é impossível que ao homem não lhe é permitido voltar e acessar novamente a árvore da vida e sabe o que acontece irmãos aquele que manifestou na plenitude dos tempos que derramou o seu sangue precioso lá na cruz lá no apocalipse volta a fazer menção da árvore da vida e diz o texto portanto no capítulo 22 versículo 14 que aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro é assegurado o direito de acessar a árvore da vida do nosso jeito não mas do jeito de Deus sim o primeiro Adão nos tira o privilégio de acessar a árvore mas o segundo Adão nos confere o direito de acessar novamente a árvore que traz cura para os povos que traz vidas para as pessoas a questão é você continuará tentando do seu jeito você continuará tentando cobrir a sua nudez diante de Deus do seu jeito com as suas vestimentas com aquilo que é fruto das suas mãos das suas obras você continuará tentando do seu jeito do seu jeito você não obterá êxito tem que ser do jeito de Deus tem que ser com a provisão de Deus tem que ser com aquilo que Deus nos oferece gratuitamente em seu filho Jesus Deus continua chamando hoje os descendentes de Adão que estão escondidos talvez os teus pecados tem feito com que você se esconda talvez as suas mazelas tem feito com que você ande no caminho da fuga do subterfúgio do esconderijo das trevas Deus te chama para você comparecer hoje não é porque quer amaldiçoar ele quer te perdoar ele quer que você assuma o que você fez para ele lhe conceder perdão Deus definitivamente resolveu a nossa questão na cruz em Cristo e a maldição do pacto foi absorvida pelo nosso salvador lá na cruz para que não fôssemos privados da comunhão do nosso amado criador redentor da nossa vida mas eu quero nesse momento em nome de Jesus conclamar você a se aproximar de Deus com coração deleitoso com coração feliz e alegre por conta da grande salvação que Deus nos trouxe providenciou a nós no meio do caos na tragédia humana das suas escolhas e decisões Deus não deixou o homem à mercê da sua própria sorte Deus não nos deixou à mercê da nossa própria sorte Deus enviou Jesus para reverter essa situação e nele nós temos eterna redenção eu quero convidar você a se colocar em pé quero convidar os meus irmãos presbíteros de Acre